Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje, como vocês já conferiram, eu vim trazer, gente, uma resenha de uma base baratinha da 25 de março e é de uma marca nova. Eu já falei dessa marca aqui no canal, vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, eu testei outros produtos dessa marca e eles lançaram agora as bases e eu recebi as cores e eu vim testar com vocês essa base. Esse vídeo é um vídeo resenha, mas agora eu tô gravando essa parte testando pela primeira vez, então vou continuar testando ela. Vamos ter também o teste de duração aqui nesse vídeo e aí eu vou concluir esse vídeo como uma resenha, tá bom? Então eu recebi cinco tons, do um ao cinco, mas essa base ela tem oito tons e aí eu recebi aqui, ó, dos testers as outras cores, tá? Ó, aí dá pra vocês verem a seis, a sete e a oito. Eu vou fazer swatch das cores, tá? Fiquem tranquilos, mas eu tô só mostrando já no começo do vídeo pra vocês verem que tem desde a cor mais clarinha até um tom escuro que provavelmente vai dar pra pele negra aí tranquilamente, tá? Lembrando que a gente pode fazer as misturinhas pra dar pra mais tons de peles e é isso aí. Se você gosta de vídeo de base, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra continuar acompanhando meu conteúdo baratinho e bora lá, gente. Eu tô só com o olho pronto aqui, ó, tô só com hidratante na pele. Então essa é a embalagem da base, eu achei bem bonita. Aqui, ó, nessa parte é transparente, a gente consegue olhar o tom da base por aqui, eu achei bem diferente, ó. Tem uma bolinha aqui e aí vem escrito Label Cosméticos, efeito mate HD, base líquida resistente à água, cobertura média, oil free. É um produto vegano, sem parabéns, não testado em animais. E aí aqui na parte de trás tem a composição, onde foi fabricado, o modo de usar. Vou aplicar aqui. Ela é uma base cremosa, ela não chega a ser super grossa, mas ela também não é extremamente líquida. Ó, já dá pra gente ver que a cor 4 já vai indo mais pra pele morena. Eu vou dar uns zoom pra vocês verem, tá? A cor 1, 2, 3, 4. Essas 4 aqui que estão no meu rosto são os tons mais claros. Do lado de cá nós temos os tons escuros, então temos o tom 5, 6, 7 e 8. E eu fiz isso aqui, gente, que eu vi num vídeo da Joyce Kitamura, eu achei sensacional, porque a base é um produto que a gente aplica no rosto. Então eu achei bacana quando ela passou as cores no rosto, porque dá pra gente já ter uma noção um pouco melhor, certo? Depois eu vou fazer um swatch no braço de todas as cores, uma do ladinho da outra, pra não ficar essa separação aqui, tá bom? Base número 2, que é a que eu vou aplicar com vocês. Vou colocar aqui um pouquinho. Um lado eu vou aplicar a base com o pincel língua de gato, ele tá limpinho, e vou dar acabamento com a esponja. E do outro lado eu vou aplicar com o pincel Kabuki, também tá limpinho, de topo reto, pra gente ver se vai ter alguma diferença, tá bom? As minhas primeiras impressões dessa base é que ela é uma base líquida fácil de trabalhar, tá? Porque ela é fácil de espalhar, ela dá uma cobertura legal, olha só. Eu vou dar um zoom pra vocês conferirem. Ela dá uma cobertura bem bacana, agora eu vou vir com a minha esponjinha, dando acabamento. Tô achando muito ótima. Agora eu vou aplicar aqui na testa. Opa! A gente bota a faixa, mas a gente faz as proezas de sujar o cabelo mesmo assim, palhaço. Eu acho que o tom 2 é o tom mesmo, ideal pra mim. Eu tô olhando em vários espelhos aqui, eu tô sentindo que ficou bacana. Eu acho que falta assim uns 20% pra ela ficar completamente seca, ela não fica quase nada grudenta. Não transferiu nada pro meu dedo. Você sente assim, levemente grudentinha, bem leve mesmo. Coisa que quando você vier com o pó selando, já era, entendeu? Caraca, gente, eu tô ansiosa pra testar essa base por horas, porque do jeito que ela ficou aqui, me parece que vai segurar muito bem a oleosidade. Eu não passei nada, né? Só tô com hidratante. Eu achei que até a minha área aqui, que tem bastante poros abertos, ficou assim... Não ficou tão evidente os poros, sabe? Olha aqui. Ó, aqui ó, os meus poros, tá vendo? São bem abertinhos, mas olha o lado com a base. Eu estou chocada, chocada. Vou pegar o restante de base que tem aqui com o pincel Kabuki e vou aplicar do outro lado. Gente, aqui na união do nariz eu vou ter que passar um pouquinho da esponjinha, tá? Eu achei que até com o pincel Kabuki de topo reto ficou bonita. Aqui do ladinho do nariz vocês podem ver que quase não acumulou, né? Com o pincel língua de gato e esponjinha. Desse lado de cá, com o pincel Kabuki, também não acumulou. Estou chocada. É uma base que espalha muito bem. Eu nunca tinha passado ela no rosto inteiro e eu fiquei com receio de ser aquela base que você passa e você tem que sair correndo pra trabalhar porque senão ela vai secar e vai ficar feio. Você não vai conseguir espalhar. E eu consegui trabalhar tranquilamente com ela. É uma base que deixou a pele muito bonita, gente. Eu estou chocada, de verdade. De verdade mesmo. Porque é uma marca nova, gente, da 25 de março. É uma marca que tem poucos produtos. Eles têm pó banana, pó glow, lip tint e base. Então, assim, eles não têm aquela gama enorme de produtos e eles estão vindo com tantos produtos bons. Vai lá conferir o outro vídeo que eu testei os outros produtos deles, tá? Eu preferi o lado com o pincel língua de gato e esponjinha porque é o jeito que eu mais gosto. Não importa a base que eu use, eu gosto de aplicar dessa forma porque eu acho que eu tenho um acabamento mais natural. Desse lado aqui, eu senti que ela ficou mais cobertura média mesmo, como ela realmente fala que é. Aqui ficou um pouco mais discreto do jeito que eu prefiro, mas aqui ficou realmente cobertura média. Então, eu ainda vejo um pouquinho da minha vermelhidão aqui. Desse lado eu não consigo ver, tá tudo bem coberto. Uma coisa muito difícil de acontecer é eu gostar do acabamento com o pincel de topo reto, o kabuki, sem esponjinha. E eu gostei, gente. Eu vou dar um zoom pra vocês conferirem. Esse é o lado com o kabuki. Deu uma boa melhorada nos meus poros, vocês podem conferir. Olha aí, ó, na testa. Eu achei super ok. E o lado que tá com língua de gato e esponjinha. Pronto, meus amores. Finalizei aqui a maquiagem. Passei, né, contorno, blush, iluminador. É... Coloquei até um glossinho aqui. Usei também uma bruma pra gente ver como ia ficar o resultado da pele. E eu continuo apaixonada. Esse é o máximo de zoom que eu tenho na minha câmera, pra vocês conferirem. E eu achei que ficou incrível. Depois eu vou trazer aqui pra vocês os outros testes. Essa é a parte da minha primeira impressão. Passando a base pela primeira vez no rosto todo e concluindo com todos os outros produtos. Eu estou apaixonada. Então, gente, agora eu vim aqui pra gente fazer outros testes dessa base, tá? Então vamos lá. Tô com a número 2 ainda. Vou aplicar um pouco aqui. Vou aplicar dando batidinhas só com a esponja agora, pra vocês verem que dá certo. Tô aqui com meu papel higiênico. Eu já comentei com vocês que eu sinto que ela é uma base seca. O toque dela é muito seco. Eu não esperava mesmo que o papel fosse grudar. Então a gente pode concluir aí, ó. Ó, se bate um vento, ó. O papel já cai. Agora eu vou fazer a foto com o flash, pra gente ver se ela estoura ou não no flash. Vou fazer a foto. Não estoura no flash. Se estourar, é pouquíssima coisa. Mas, sinceramente, eu achei que não estoura no flash. Porque aqui eu tô... Realmente eu tô com a cara mais branca, né? Porque eu tô sem o contorno, sem o pó, sem o restante das coisas da maquiagem. Então, como a luz, ela é super direcionada, deu uma clareada a mais, assim, principalmente na minha testa. Mas do restante, eu achei que ficou ok. Então, eu sinto que não estoura no flash, tá? Agora vamos para o teste da água, porque aqui ela fala que ela é resistente à água, né? Então vamos lá. Vamos saber. Dei um zoom aí, ó. Tô com o meu borrifador aqui de água. Tá escorrendo água aqui, ó. Ó. É só água, tá vendo? Não tem base junto. Conforme a água deu uma escorrida, eu não vi aqueles riscos brancos que algumas bases fazem. Pelo que eu tô vendo aí, a água, ela tá bem separada da pele. Ela não tá, assim, tipo, misturando com a base, nem nada, ó. Tem um pouco na minha testa também. Acho que dá pra vocês verem que, sim, é resistente à água. Eu vou pegar um pouquinho de papel agora. E vou encostar, assim, ó, bem de leve. E tirar pra gente ver. Aqui no meu nariz, por exemplo, eu senti que abriu um pouquinho. Esse teste da água eu faço porque a maioria das blogueiras fazem. E eu sei que vocês pedem, tá? Porque eu, sinceramente, não sou o tipo de pessoa que me maquio e vou lá na chuva, colocar a cara lá na chuva. Eu acho até que esse teste da água não faz muito sentido. Porque água é uma coisa, suor é outro. Então não dá pra ter aquela comparação, certo? É a minha opinião. Enfim. Então agora eu vou finalizar a minha maquiagem e a gente vai pro teste de duração. Fiz a minha maquiagem normal com todos os produtos de sempre, né? Os produtos em pó, a bruma, tudo mais. Eu sinto que aqui, ó, não ficou muito bonito. Mas só. Do restante, do resto tá tudo ótimo, na minha opinião. São R$6,50, mas eu já apliquei essa base aqui. Na real, eu já tô com ela no rosto desde umas 6 horas, tá? Porque eu demoro mesmo pra terminar a maquiagem toda. E vamos contar a partir das 6, tá? Depois eu volto aqui pra vocês verem como que a base está. Voltei então, gente. Vou mostrar pra vocês a hora que é agora, ó. R$9,56. Então faltam só 4 minutos pra eu tá aí mais ou menos umas 4 horas com essa base. Eu não quis mexer pra ver quanto tempo ela iria ali aguentar a minha oleosidade. Eu tô assim com o batom meio borrado, gente, porque eu acabei de jantar. Enfim, vamos lá. Estou aqui, ó, com o nariz oleoso. Vocês conseguem ver. Eu consigo ver pouquíssima oleosidade na minha testa. Um pouquinho também no queixo. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Eu, sinceramente, achei que a base se comportou de uma forma bacana. Porque eu tô há 4 horas sem mexer nela. Então eu achei que tá ok. Peguei um pedaço aqui, ó, de papel. Meu papel tá limpo, como vocês puderam ver. Ó, ele tira, né, a oleosidade, como vocês puderam ver. E transferiu um pouquinho, tá vendo? Que é natural, né, gente? Vou pegar agora e vou apertar aqui, ó, na testa. Transferiu um pouquinho. No queixo. Ó, essa é a transferência de todo o rosto. Nariz, testa e queixo, tá? Não sinto a necessidade de retocar com o pó na testa e nem no queixo. Eu só retoquei mesmo com o pó no nariz. Porque, gente, meu nariz é uma benção. Do lado de cá, gente, tá perfeito. Não tem nada, ó. A base tá tranquila. Tanto no nariz quanto aqui, sabe? A base tá como eu tinha acabado de aplicar, entendeu? E desse lado aqui, ela abriu um pouco aqui e aqui no nariz. Então eu acho que foi por causa da água, certo? Bom, gente, pra finalizar, eu achei que é uma base muito boa. É uma base baratinha aí, né? Uma nova marca pra gente poder usar e abusar e testar, enfim. Eu gostei bastante de testar essa base pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela tá aí na faixa de uns R$10,00 pra menos. Então eu acho que é um preço muito incrível. Eu achei que ela segurou bem a oleosidade. Mas o dia de hoje tá muito frio. Eu vou pegar aqui, ó, a cor número 2. E vou colocar aqui na minha mão. Vou espalhar com a esponjinha. Ó, já secou. Eu vou aproveitar pra pôr mais um pouquinho aqui pra gente ver se ela constrói camada. Olha, gente, constrói camada, viu? Tá vendo? Ela ficou mais grossa, assim. Eu fiz aqui o swatch de todas as cores. E agora eu vou mostrar pra vocês. Vou vir aqui mais perto da iluminação pra ficar melhor. Então tá aí, ó. Cor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E assim vocês conseguem ver ainda melhor. Então é isso, gente, pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei se você gostou do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam pra eu saber que é muito importante, tá? Se inscreve aqui pra continuar comigo. E aqui na tela eu vou deixar outras opções de vídeos pra vocês continuarem agora. Certo? Um beijo no Cora e até o próximo vídeo.